Vamos fazer agora, criançada, uma estátua diferente! Ronda, 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 ronda! Eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente! Pula, 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 pula! Eu quero ver quem é que constrói uma estátua de super-herói! Ronda, 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 ronda que legal Eu quero ver agora uma estátua de animal Pula, 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 pula Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo capa de revista Dança, 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 dança a criançada Eu quero ver agora uma estátua engraçada Pula, 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 sai do chão Eu quero ver uma estátua fazendo um coração Dança, 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 dança Eu quero ver agora uma estátua sorrindo Uma estátua que parece estar dormindo Agora eu quero ver toda a criançada deitando, ficando no maior silêncio Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, 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 acordou Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Dança, 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 estátua! Ronda, 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 estátua! Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão nas bochechas, mão no nariz, bom! Mão na barriga, mão no joelho, estátua Batendo o pé no chão, palma com a mão Estátua Pula, 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 pula Eu quero ver quem é que fica sem se mexer Dança, 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 pula, pula, pula Roda, 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 pede pra parar, parou Pede pra sentar, senta Nossa brincadeira acabou